Uma Tudo, de tudo, o povão que não É permitido, proibiu e proibível Sei que às vezes não se percebe a questão De se ter razão ou de simular a presse do coração Sempre estou disposto a entender a poesia Da mesma forma de cantar filosofia E assim tudo muito natural Tudo à toa, tudo à, deixa pra lá de novo Mesmo louco, o carrossel da capitão Tudo à toa, tudo à, deixa pra lá de novo Mesmo louco, o carrossel da capitão Tudo, de tudo, o povão que não É permitido, proibiu e proibível Sei que às vezes não se percebe a questão De se ter razão ou de simular a vez do coração Sempre estou disposto a entender a poesia Da mesma forma de cantar filosofia Talvez um dia até se cantem de falar Que o sistema é surta E assim tudo muito natural Tudo à toa, tudo à, deixa pra lá de novo Mesmo louco, o carrossel da capitão Tudo à toa, tudo à, deixa pra lá de novo Mesmo louco Muito bicho estranho Muito nada, muito mais Muito pericano Ouça a luz, muito prazer Sem ordem, sem fronteira Sem luxo, carnaval Até na santeira Em pernas, línguas, anjos, subendo Tudo à toa, tudo à, deixa pra lá de novo Mesmo louco, o carrossel da capitão Tudo à toa, tudo à, deixa pra lá de novo Mesmo louco, o carrossel da capitão Tudo à toa, deixa pra lá Mesmo louco, o carrossel da capitão Tudo à toa, deixa pra lá Mesmo louco, o carrossel da capitão Tudo à toa, deixa pra lá de novo Deixa pra lá o mesmo louco no carro Después da capital Me pulou na capital Me pulou no carrossel da capital Me pulou na capital Me pulou no carrossel da capital Me pulou na capital Me pulou na capital Me pulou na capital Obrigado.